Bom dia pessoal, vou apresentar mais uma faca aqui pra vocês, mais um trabalho concluído, tá? É uma faca de mola de trem forjada, tá? A madeira do cabo é peroba tigrada, tem dois pinos de fixação em inox, tá? É... desigrenado aqui no dorso. A faca integral, né? Tem 25 cm de lâmina, 4.3 na parte do tchorio aqui e 4,5 mm no dorso, tá? Feito um desbaste total flat, tá? Faca extremamente fina, acabamento acetinado. E acompanha a bainha dela, que é uma bainha couro bovino, com esse couro estampado de jacaré aqui. Passador da cinta. E esse é o conjunto, bainha e faca. Pra quem tiver interesse aí, eu vou deixar meu WhatsApp, junto com o vídeo aí. Entra em contato, tá? E aí, vamos lá, lá. Que eu vou estar passando por isso, tudo certinho. Beleza, então. Vamos lá.